Vamos começar a fazer nossos olhos. Eu decidi fazer uma coisa... Tá? E é sobre isso. Eu estarei pelo sangue da mais bela. Hoje vai ser o dia que eu vou peidar na boate e botar a culpa nos outros. Seja a tia, o meu manual de extensão. Mas se quiser me olhar com um quadro sem... Veja na boca, pode ser até que... Não diga que eu preciso, é o meu. Eu fico pouca roupa, fica louca, eu fico louca. E meus irmãos o meu. Eu joguei pelo sangue. Se torna a parte e tro alemã. Eu fico... Vamos lá, meus amigos. Eu fico... Música Maquiagem pronta Tá passada? Ai, não tô Cara, eu tô logo Olha que gata, caralho Tá passada? Tá passada que eu sei Falar que eu tô fé invejosa Não adianta Ok Espero que vocês tenham gostado da maquiagem assim como eu Um beijo e até nosso próximo vídeo Fui